Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal, minha gente. Não se esqueça aí do seu like, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Então mais um Diego aqui e como eu falei que ia gravar para vocês todo o processo da casa de Diego, né? Que é a mais que está adiantada e como o pai está hoje ali trabalhando, eu vou gravar para vocês um pouquinho lá hoje. E é isso, gente. Já fiquem ligados aí e bora para mais um vídeo. Olha para vocês verem como que já está, bem adiantada. Olha, o pai está ali trabalhando, mas o pai... Olha aí galera, o pai já está limpando aqui, onde vai ser o terreiro, né? Olha. Já limpo. Já limpo. Fica aqui tudo. Falta pegar esses montes aí. Deixa eu gravar um pouquinho para vocês aqui agora. Olha. Está quase, quase terminando aqui já de levantar, né? E... Olha, gente, o banheiro como ficou grande. Porra de já ter levantado, né? A parede aqui. Olha. A lavanderia também ficou bem grandona. Bem gigantona. Bem gigantona. Bem gigantona. A cozinha também. Com tamanho bom. Olha. Gente, a janela vai ser gigante, como vocês podem ver. Olha. 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 Olha aqui. E é isso, gente. E é isso aí, né? E o dia que hoje, como eu gosto de mostrar assim para vocês, né? Está solzinho quente. Cedo estava um frio, como eu sempre digo, que mais cedo faz frio. Quando vai ficando mais tarde, só esquenta, ó. Sozinho está bem quente. E aqui, como vocês estão acostumados a ver, é as plantinhas de pai. E é isso, gente. Gente, aquela casinha que eu mostrei para vocês no vídeo aí no comecinho que eu estava começando a gravar para o canal. Vou mostrar para vocês que nós morávamos, para vocês verem como que está bonitinho nosso tio que mora ali, que vem aí todo final de semana, quer dizer, e reformou. Olha que linda que ficou. Rebocou toda, colocou o telhado novo. Está bem bonitinho, gente. Estou cansada que eu estou aqui em cima desse murundu aqui para mostrar para vocês a vista daqui, ó. A letra ali em casa. Olha como é bonito daqui. Apesar que já está tudo seco por aqui. Nunca mais choveu, né? O sol está quente. Aqui não choveu mais. E ele está ali procurando batata. Então, vou gravar para vocês e limpar o fundo ali. Já que eu vou gravar para vocês? Eu estou gravando. Vou gravar para vocês. Quê é isso? O que é isso? Está procura de batata aqui galera. difícil é achar, achar algumas mas tá bem novinha ainda. Apesar que esse dia o pai já tirou umas. Tirou? Tirou, mas tava cheio de broca, acho. E olha galera, esse pele laranja como tá carregado, ó. Ó, tirou umas aqui esses dias, tá bem docinha já. Elas tá assim, amareladas, deve ser por conta do sol, ó. Com certeza é. Também não sei, né, mas tá bem carregadinho. E esses pezinhos de andu aqui é onde nós tira. Já mostrei pra vocês aí nas... manhinha catando eles. Ela tirou aqui ontem, alguns também. Já gastei uma mini batata. Procurando aí, acha maior. Olha aí galera. E aí E aí E aí E aí E aí tem uma cobra aqui outro pezinho de laranja aqui gente, tá carregado também só que tá todo cheio de, não sei o que que é isso, sem os empilhetos já tá caidinho, aí tanta laranja mas dessas aqui nós não não tira ainda não que tá verde tá dando um trem preto aqui um inseto aqui ninguém sabe o que é a folha é da tri preta escura tá dando isso um pé de tangerino gente só que deu uma vez e agora tá começando a amarelar as folhas, ninguém sabe porque tá na sombra e aqui tem um pezinho de goiaba que já tá dando pezinho de goiaba que tá dando umas goiabinhas como eu tava falando que o Diego me interrompeu né acho que esse pé de tangerino aqui tá assim amarelando por causa do pé de acerola que tá dando sombra pra ela aí e ele também precisa de sol precisa dos dois da sombra e do sol e o pezinho de pimentão de manhã tá com pimentãozinho ó ó Samuel aqui galera aqui tem que aparecer nos vídeos né o neguinho gente tá limpando aqui tudo ó e tá limpando ainda né ó a estrada aqui aqui é cheio de mato já tinha mostrado pra vocês no vídeo aí que era mais fechado ele abriu a estrada aí gente tá roçando ali que Diego vai comprar areia aí pra gente tá limpando ali pra na hora que o caminhão chegar pra ter espaço pra passar né aí tá aproveitando e já tá limpando ó e já limpou aqui tudo que eu mostrei pra vocês só falta pegar esses montes de terra e ó e os blocos já tá acabando Diego vai ter que comprar mais já tem esse montinho aqui outro ali dentro e aqui temos o que a é maracujá pra gente tirar aqui é difícil tem que pegar uma uma vara bem grande gente ainda com com gancho pra tirar gente que tá muito alto esse dia vim tirar aqui não consegui e aí Galera, a pãe já limpou tudo, gente, ó, como vocês podem ver aí, ó, tava cheio de mato e limpou tudo. É bom também que a casa aqui tava meio escondida, gente, por causa desse murundu aqui também, né, que fica de frente com esse murundu, ó, aí teve que abrir ali. Galera, esse foi o vídeo, foi bem curtinho, mas espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça aí do seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, minha gente.